Cuidado com o carro, enquanto você ouvir isso, mais um gol do... Fala galera, tamo chegando, mais um jogo do Alviver de Ponente, né Pepe? Tamo aqui com o Pepe que colou hoje aí Ah, se eu colei, vocês já sabem que o Palmeiras vai ganhar Será? Não tem jeito, eu tô invicto aqui faz uns 6 anos Caralho, invicto, 6 anos, hein, rapaz, tá bom então o negócio, hein Daqui a pouco o Cauê tá chegando aí Falou que tá comendo por aí, né, vamos ver, né Já falei pra ele, Cauê, essa comida de rua faz mal pra você Ó, rapaziada, o Cauê tá ali, ó Flagramam ele comendo, hein Ele tá comendo, hein Será que ele tá comendo? Aí, Cauê, chegou, hein, Cauê Chegou Ah, bati um rango ali, né De leve, aquele boi, vai do pernil, do estádio, vocês estão ligados, né E o PSOL tá comendo, não, não, não O Carlos vai mandar o palpite pra variar, né O pergunte do palpite E o Carlos falou que o Rony vai fazer 3 hoje, Carlos É, se fazer 3 o Batata vai arrapar o cabelo, né Não, não vai fazer não, tô brincando Rony, já tá difícil o Rony fazer 1, né Quem dera 3, né Tomara que ele faça pelo menos 2, passa o Alex aí, mas hoje aí dá pra meter uma goleadinha aí nesse time, hein Ah, galo Saiu a escalação aí Mano, diferente do que a gente falou ontem na live, o Palmeiras vai com o Everton O Everton Com o Cevich O de vidro Gomes Gomes Mike Mike E Jorge Jorge Aí, Zé Rafael Bom A Tuesta Fui E Verón Mais ou menos Breno Lopes Ixi Wesley Eita E Navarro Caralho, você tá maluco? É sério? Que ouro, mano Ó, rapaziada Tô com ele aqui Matheus Matheus Matheus, hoje é quanto? Mas é 4x0 4x0? Hoje tem um time totalmente louco aí em campo, né Calma, eu não te perguntei o palpite, né, mano Puta, mano Eu tô achando que hoje vai... É que a escalação deu uma mudada, né Então, pela escalação eu vou de 3x0 3x0 Pepe falou que quer fazer uma previsão aqui, rapaziada Faz aqui pra gente Mano, primeiro eu acho que o jogo vai ser 4x0 É a minha primeira previsão E a segunda é que hoje o Navarro vai brocar Mais de uma vez Dois Dois golzinhos eu acho que ele vai mandar Primeira vez que o Navarro tem um nome cantado assim pela torcida Inclusive eu podia gritar o nome do Cristal Também acho Ah não, ele quer demais, né Ah não, ele quer demais, né Pô Defesa que ninguém passa Vida que a gente não passa Torcida que canta e liga Nossa, o que eu quero é ver Quem sabe, o que é brasileiro É a sua vida Valdeu, Valdeu, Valdeu Valdeu É, Pedro 1x0 Petroleiro, hein, Pedro É, mano, é foda Libertadores não tem, jogo fácil É, rapaziada Agora tem que correr atrás do pejuízo Olha, olha Pensa no fio Vem, vem, vem Filma o gol do Atuesta Gol do Atuesta, será? Pode, ela não pode Vai, vai Vai, vai Vai tomar no cu, esse é o atuesta, velho Ê, Pedro Vai tomar do seu cu Vai, Pedro Vai tomar, fica zingando o cara Vai, Pedro Vai, Pedro Vai, Pedro Vida,こちら é o time do Valdeu Bê, 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 bê Vê, bê, bê Gl чуд, bor O Gomes deu uma bronca no Navarro, absurdo a merda. Já teve algumas oportunidades, só falta o gol. Mas tá jogando bem, não tá jogando nada. Vamos lá, vamos lá. Acho que a virada vai vir, a virada vai vir. O Cauê tá dando dica aqui pro companheiro. Não, eu tô falando aqui que é que eu manjo, já treinei já. O Palmeiras tá com quatro atacantes, mas não tem ninguém pra fazer enfiada de bola. Aí fica complicado, né? Aí só fica tocando na defesa. O Palmeiras tá com quatro atacantes. A terceira, gente! A terceira, gente! A terceira, gente! Vai ver gol! Boa! Esse gol foi preciso nesse final de minhas vezes! Correio! 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 Filha da puta do caralho! Girou em cima da linha esse filha da puta! Aí rapaziada, tô com o Samuel aqui. Primeiro tempo não começou daquele jeito que a gente queria. Mas acho que a virada vai vir, né? O que você acha? Hoje sem chance, libera até tudo nossa. Quanto você acha que vai acabar? 3 a 1. 3 a 1? É nóis então! Final de primeiro tempo, e aí vai virar ou não vai? Tem que virar, né? Não dá pra empatar com o time. O time é muito fraco, mano. A gente tem que virar, tem que ganhar esse jogo. Não pode perder ponto em casa com esse time. O Palmeiras ele melhorou aí, né? Empatou, fez um bonito gol com o Zé Rafael. Teve a chance de fazer o segundo, não fez. Foi pura infelicidade, mas acredito que você não tem, o Palmeiras é forte e vira esse contato. Vai virar! Vamos vencer! É o Navagou! 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 Navagou chegou! Navagou chegou! Ele já é um artilheiro da Liberta? Será que ele já é um artilheiro da Liberta? Três gols! Três gols já dá pra gol! O artilheiro da Liberta? A galera vai à loucura com o artilheiro da Liberta! Quanto gols eu falei que ele ia fazer hoje? Um, dois. Falei dois! O Palmeiras é o time da brigada! O Palmeiras é o time do azul! Tereee! 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 Olha o Fedramante aí, caralho! Me dá pra gol, chegou aí perto! Caralho, sai zica! Teree! Tereee! Libertadores! Somos a lancha perdida mais temida Sigo o meu Palmeiras por toda a vida Eu acho que não foi na Pagol não Acho que foi bom então Ele é o artilheiro da liberdade Ele é o artilheiro do Verdão no século Uma besta enjaulada com muito ódio Se o Navarro não é o 9 que é a Edipção É só um carrinho de roda e bando 6x1 Pedro Não tem mais será? Mano eu acho que tem ó 37 minutos O homem tá com fome hoje O Navarro acordou inspirado Eu não sei mas acho que vem mais aí Será que vem mais? Eu vou ver Minha Nossa Senhora O Impossível Ficou lá Ficou lá Ficou lá Minha do céu O que tá acontecendo? Meu Deus Meu Deus Chato Você é louco O Chichi vai tomar no seu cú Chichi Olha esse homem jogando o balde Ficou lá Agora tá me honrado, meu Deus Só me sei, me levar, me vencer, me mostrar Que de quatro é campeão Defesa que me derraça Guia da grande de raça Torzinha que canta e brilha Onde? 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 besta enjaulada, que tava enjaulada desde o Botafogo. Ele tava enjaulado desde que ele chegou. Quatro gols e uma assistência. Partidaça do Navarro, mano. E eu vou... Não tem nem o que falar do Veiga, mano. É pornografia. Pra ver esses gols aí, tem que ser só maior de 18. Ó, cuidado com o carro. Enquanto você ouvir isso, mais um gol do... Navarro. Valeu. É pra fechar, né, o vídeo. Com chave de ouro. Obrigado, Cauê, que participação especial dele. E dia 15, stand-up, lá no Canecão, hein. Valeu, rapaziada. Grande abraço. Se inscreve aí. Deixa seu like. Deixa o like que é muito importante aí pro canal. Valeu. Grande abraço. Valeu.